Música Partido Cunto congratula o Partido Senhor T, NBCE vencedor e a eleição parlamentar, tinanme. Conselheiro Superior Partido Manac, Aburas Unidade Timoruanca Cunto, José dos Santos Neymor e Bucar, congratula o Partido Senhor T, NBCE vencedor e a eleição parlamentar, tinanem. Tornemori, Partido Cunto, se apoia o Senhor T e o Parlamento Nacional. Para ato bele assegura, e tenei povo siram, ato bele Moris Akmatek, dia governo, abá da Sianyan, de Lio e Sianyan T, amém, Partido Cunto, o Parabéns de Tevez, tamo irané, fofiergo se povo timor-leste, e beba a Partido Senador, mais votados, se sentenian, ato necundunan, no fato, em programas, na bema, ba povo unidier, ba amém, se poa, poi, no fato, em iha, con dolorosamento, ba ia ao Parlamento, partido Cunto, se apoia o Inofatino, ato assegura, e tenei estado ida, para ato noné, hude prepara, desilumento, ba povo unidier, ato noné, pobo unidier, bele Moris, diagliutani, e a puturui, mas, idaned, magamenea, mensajin, ba povo timor-leste, ato bele, aceita roida, li liu, ba ame, partido conto, a mi, po parabéns, ba, Partido Senador, a si. De resultado, apuramento nacional, ho, ccene, nebe, conclui ona, Partido Senarte, retan voto, riun atusrua, ualo nulo, resing, walo liu, corresponde, rocadeira, tolo nulo, resing, ida, fretilin, retan voto, riun atus, ida, hito nulo, resing, walo liu, corresponde, rocadeira, sanul, resensia, pede, retan voto, riun ne, nulo, resing, hat liu, corresponde, rocadeira, nen, conto, retan voto, riun lima, nulo, resing, rocadeira, liu, corresponde, rocadeira, lima, no, PLP, retan voto, riun, hat, nulo, liu, corresponde, rocadeira, rat, enquanto, partido, sanul, sinro, acelo, menos, se, barreira, por cento, rat. John Carlos Tito Silva, Jemen.